Olá, eu sou o Luiz Fernando Dalpian, coordenador do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da UFRN. Oi, eu sou Marcela, vice-coordenadora, e estamos aqui para apresentar um pouco do nosso curso para você. E como publicitários, é nosso papel fazer isso da forma mais criativa possível, para prender sua atenção, despertar seu interesse, te sensibilizar, te seduzir e convencer das vantagens de estudar publicidade e propaganda na UFRN. E é exatamente isso que a publicidade faz, divulgar um produto, um serviço, construir imagem de uma marca, atuar junto a empresas dos mais variados segmentos, seja público, privado e também instituições sem fins lucrativos. Durante o curso, você terá contato com a teoria e a prática, trabalhando de forma integrada. Irá aprender com disciplinas como linguagem publicitária, artes visuais, semiótica, programação visual, fotografia, estética, gestão, planejamento, marketing, criação, redação, direção de arte, mídias digitais, comportamento do consumidor, entre outros componentes necessários. Há uma formação interdisciplinar. Tudo isso com professores qualificados para ensinar em cada área específica. Como a gente gosta de fazer propaganda, entender essa cadinha criativa, e eu preciso descansar a minha imagem, porque biscoitar tem limites, eu vou chamar o professor Breno para continuar falando um pouco do nosso curso para você. Olá pessoal, eu sou Breno Carvalho, docente do curso, e venho aqui para dizer que a publicidade e propaganda não é só sala de aula. Nós temos grupos e projetos de pesquisa, projetos de detenção, uma empresa júnior a 59 mil, além de estúdios de TV, rádio e fotografia, laboratórios de mídias digitais e laboratórios de edição de imagem. Tudo isso para que você aprenda e vivencie a publicidade de forma ampla e integrada, a partir de múltiplos saberes. Mas afinal, por que fazer publicidade e propaganda? Qual o perfil do estudante nesse curso? Que tal nossos alunos e alunas te contarem bem ao modo publicidade? Não tenho Não vou ter Não tenho Longe de pé Tenho muito Tchau 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 E aí, gostaram? Percebem-se Tchau Perceba que não precisa necessariamente ter um perfil criativo, genial, inovador, extrovertido. Sim, são qualidades importantes. Mas o fundamental é estudo, dedicação, referências, repertório, visão estratégica, pensamento crítico e muita vontade de aprender coisas novas. Curiosidade para se manter sempre atualizado Por fim, é importante destacar que o mercado da publicidade está em constante transformação, a partir da inserção de novas tecnologias, novos formatos de agências, novas linguagens e novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores. As possibilidades de atuação no mercado são muitas, e não é só a agência de propaganda, aquelas clássicas agências que a gente vê no cinema, nos filmes, nas novelas. Você pode trabalhar no setor de marketing de empresas, instituições, dos mais variados segmentos, em veículos de comunicação, como TV, rádio, jornal, revista, portais de comunicação, produtoras, institutos de pesquisa de opinião, ou mesmo aplicando os conhecimentos adquiridos em projetos de empreendedorismo. Para mais informações, acesse o Instagram do Departamento de Comunicação, arroba.decom.ufrn, ou o site do curso, no portal do SIGA-A. Bons estudos!